Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Víblia e Companhia! Sim, você é a melhor companhia, a companhia que eu amo estar! Sim, você amiguinha, você também amiguinho! E nós estamos num mês muito especial, em que a gente comemora um dia lindo! Sabe que dia é esse? O dia das mães! Que dia lindo! Dia de você homenagear a mãe, fazer um cartão pra ela, dar um abraço, dizer o quanto era importante pra você! É, se você não tem a mamãe aí perto de você, às vezes é a vovó que cuida de você, às vezes é uma tia, e às vezes é até o teu pai que faz o papel da mãe, não faz mal! O importante é você saber que tem uma pessoa que cuida de você, que te enche de amor! É, nesse programa nós vamos conhecer o exemplo das mães da Bíblia! Pra começar, quero falar com você da mãe Ana! É, a gente ouviu a história de Ana aqui no Bíblia! Com a mamãe Ana, nós aprendemos que Deus escuta as orações das mamães! É, às vezes você tá dormindo, a mamãe tá lá, põe na mão na sua cabecinha, orando por você! E Deus escuta a oração das mamães, assim como escutou a oração de Ana! E as mães também cuidam da gente! Aqui está a mamãe Joquevede! Com a mamãe Joquevede, a gente vai aprender que é Deus que dá sabedoria pras mães cuidarem de seus filhos! E a gente vai conhecer essa história no... Isso mesmo! É hora! É hora! É hora da história! É hora! É hora! É hora da história! Eu quero apresentar pra vocês a mamãe Joquevede! É, no Antigo Testamento nós encontramos a história dessa mamãe, dessa família! Ela teve um lindo bebê! Olha que lindo esse bebê! E ela cuidava muito bem dele! Nossas mães cuidam da gente, não é verdade? E Joquevede cuidava do seu bebê! Mas o lugar onde Joquevede vivia com a sua família é porque tem mais gente nessa família! Tem o papai Arão, tem Miriam e eles viviam no Egito! O povo de Deus estava lá no Egito! E o faraó, um faraó muito mal, um governante muito mal, viu que o povo bebê estava crescendo e deu uma ordem pras parteiras, pras mulheres que ajudavam quando as mamães grávidas iam ganhar seus bebês! Ele disse que era pra elas matarem os bebês, jogarem os bebês meninos no rio! Todo menino hebreu que nascesse era pra ser jogado no rio! Como será que essa mãe ficou? Ela ficou muito triste! Ela te beija, porque ela não queria, ela não queria colocar o seu bebê no rio! Ela queria cuidar dele! A palavra de Deus disse que os pais desse bebê viram que ele era especial! E Deus deu uma direção pra eles, pra eles cuidarem desse bebê e não colocarem ele no rio! Sabe o que ela fez? Um cestinho, é! Ela teceu esse cestinho, fechou ele com piche, olha pra não entrar água, e dentro do cestinho ela colocou o seu bebê! Depois, ela e a sua filha Miriam levaram esse bebê lá pro rio Nilo, ela no Egito tem o rio Nilo! E ela levou esse bebê lá pro rio Nilo, dentro do cestinho! E ela confiava que Deus ia cuidar do seu bebê! Por isso que ela fez o cestinho, fechou bem pra não entrar água, e colocou o seu bebê lá no rio Nilo! Porque ela acreditava que o cuidado de Deus ia ser maior do que o dela! Ela podia cuidar do bebê até aqui, mas ela sabia que Deus poderia cuidar muito mais! Por isso, pela fé, ela colocou esse bebê lá no rio Nilo! E algo surpreendente aconteceu, o bebê estava lá no rio, a irmã dele estava olhando lá de longe, cuidando, e o bebê começou a chorar! E ali pertinho estava a princesa do Egito, e ela ouviu o choro do bebê, e pegaram esse bebezinho, e quando ela viu o bebê, ela ficou apaixonada! Ela gostou daquele bebê, e ela decidiu que ela ia criar esse bebê, porque ela havia gostado muito do vídeo, como Deus faz as coisas, não é verdade? A irmã desse garotinho, quando viu que a princesa pegou o bebê, ela correu até lá e disse Você quer que eu chame uma mulher pra te ajudar a cuidar desse bebê? Ela disse, quero! Chame essa mulher! Sabe quem Miriam chamou? A mãe de Moisés! Isso mesmo! Aquela mãe que havia feito o cestinho com tanto cuidado, com fé que Deus poderia cuidar do seu bebê, recebeu ele de novo em seus braços. E Deus fez mais! A princesa disse pra aquela mãe que era pra ela cuidar desse bebê, amamentar esse bebê, e que ela iria pagar pra ela fazer isso! E foi isso que aconteceu! Moisés, que quer dizer, tirado das águas, foi o nome que deram pra esse lindo bebê. E ele ficou algum tempo com sua mãe, que pôde cuidar dele. E quando ele estava grandinho, é que ele foi viver lá no palácio, junto com a princesa. Ai, Deus é fiel! Não é verdade? Que linda história é essa! Que fala do cuidado que as mães têm com seus filhos. O cuidado que Joquimbert teve, livrou Moisés da morte. Sabe, amiguinho? Sabe, amiguinha? Às vezes, a mamãe também. Ela é cheia de cuidados com a gente. Ela diz, não mexe no fogo, não mexe na faca. Não sobe aí. É, é tão bom ter quem cuide da gente. E nós devemos agradecer e obedecer nossas mães quando elas dizem essas coisas pra gente. Porque, assim como o Joquimbert cuidou do seu filho e livrou ele do perigo da morte, as nossas mães também cuidam da gente. Existem crianças que têm mães um pouco diferentes. Mães que são o quê? Avós, é! Tem crianças que no lugar da mãe tá a avó. Tem crianças que no lugar da mãe tá a tia. Às vezes, tá uma amiga. Às vezes, tá uma cuidadora. E, às vezes, é o pai que faz o papel da mãe. Tem crianças também que já perderam as suas mães porque elas morreram. A minha mãe já morreu. E tem muitas crianças que não têm a mãe perto. Porque a mãe já morreu e já partiu desse mundo. Mas, lembre-se que você tem pessoas que cuidam de você. E elas estão ocupando o lugar da sua mãe. Então, por mais que você esteja triste por não ter a sua mãe verdadeira perto de você, você tem a sua mãe que cuida. Ah, isso é tão importante a gente ter alguém que está no papel da mãe e que cuida da gente. Então, não se esqueça que nesse dia das mães nós vamos homenagear essas pessoas que cuidam da gente com tanto amor. Um amor cuidadoso que nos livra do perigo, que cuida da nossa comida, que cuida da nossa roupa, nos ajuda na lição de casa. E devemos lembrar de agradecer a Deus por ter essas mães do nosso lado. Ah, como foi linda a história de hoje, não é verdade? Como foi linda conhecer a história dessa mãe que livrou o seu filho da morte. Porque ela recebeu uma direção de Deus. E ela tinha o quê? Cuidado pelo seu bebê. Shhh! O bebê já dormiu. A gente vai dar uma paradinha. E daqui a pouco a gente já volta. Estamos apresentando o Bíblia e Companhia com o Mara Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com o Mara Melnick. Estamos de volta com o nosso Bíblia e Companhia. E eu não sei se você já percebeu, mas hoje a gente está aqui cheio de flor porque nós estamos homenageando as mamães. E a mamãe Joquebede, que mamãe esperta, a sabedoria de Deus. E agora eu quero te convidar pra gente fazer juntos um lindo cartão pra você dar pra sua mãe. E o tema desse cartão vai ser flores. O que amiguinha, você não sabe desenhar flor? Você também amiguinha, não sabe? Mas eu vou ensinar passo a passo pra você e você vai ver que lindo que vai ficar esse cartão. Vamos lá, então? Vamos desenhar? Está na hora de desenhar! Vamos lá, então, fazer esse lindo cartão. Olha que lindo que ficou pra você dar pra sua mãe. Olha que lindo. Mamãe. É aqui que você coloca o nome da sua mãe. Das flores do jardim da minha vida, você é a mais linda. Oh, que lindo. Daí, aqui dentro, você vai fazer essa moldurinha aqui e vai fazer um desenho pra mamãe. Vai ser o seu presente. Daí, você vai escrever aqui em cima. Fiz esse desenho para você. Te amo, mamãe. Ai, que lindo. Vamos, então, aprender a fazer esse cartão, aprender a desenhar essa flor aqui? Sim. E o quadro? Vamos desenhar. A gente aprende a desenhar. E pra desenhar essa flor, você vai precisar de duas moedas. Sim. Uma moeda de um real e uma moeda de cinquenta setavos. Você vai precisar de régua, lápis, borracha, canetinha preta e os seus giz de cera. Ah, e vai precisar também de uma canetinha vermelha pra fazer a bochecha da mamãe aqui. Porque essa daqui representa as mamães. E essa linda flor representa as mamães. E uma folha de sulfite branca. Vamos lá, então? Passo a passo. Vamos? Pra começar, você vai dobrar a folha de sulfite no meio. Hoje, nós estamos fazendo o quadro, vamos desenhar aqui na mesa. Porque fica mais fácil pra você visualizar. Aí, em casa, você desenha a lápis e depois você passa a canetinha em cima, tá bom? Mas, pra você enxergar melhor, eu vou fazer direto de canetinha, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai desenhar é essa graminha aqui embaixo, ó. Tá? Então, você vê mais ou menos a altura que você quer fazer a grama. E você vem assim, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Só assim. Bem fácil, não é verdade? É, chegou até o final aqui. Pronto. Agora, a gente vai desenhar a flor. Pra desenhar a flor, a gente vai usar a moeda de um real e a moeda de 50 centavos. Primeiro, você vai pegar a moeda de um real, coloca em cima do papel, segura assim com o dedo e passa a canetinha em toda a volta. O segredo é não deixar a moeda sair do lugar, tá? Então, você passa ali em toda a volta, segurando ali a moeda. Veja, ficou bem redudinho. Agora, a gente vai fazer as pétalas com a moeda de 50 centavos. Vamos, antes, fazer o caule da nossa flor. Você faz uma linha assim, ó. Meio tortinha, tá bom? E agora, a gente vai fazer as pétalas. Você vai pegar a moeda de 50 centavos, vai colocar aqui. E veja, uma parte dela tá aqui pra dentro do círculo. E a outra tá pra fora, tá? Eu vou passar a canetinha só na parte de fora, ó. Aqui, segura, até aqui. Ó, tá bom? Olha que legal! Agora, a gente vai dar um espacinho. Vou colocar na mesma posição, ó. Uma parte tá pra dentro desse círculo e a outra tá pra fora. Eu passo a canetinha só na parte de fora. Mais uma pétala. Que linda que vai de cana, né? Vamos lá, mais uma aqui. Beijão! A nossa flor já ficou pronta! Agora, a gente vai terminar ela. Vamos fazer o rostinho, tá? Faz uma bolinha. Deixa o miolinho branco. Faz outra bolinha. Assim. Vamos fazer os cílios. Assim. Vamos fazer o nariz. Assim. E vamos fazer uma boca sorridente. Assim. Vamos fazer duas bochichinhas vermelhas. Uma aqui e outra aqui. Ó, que bonitinho. Agora, falta a gente fazer a folha. Tá bom? Como é que se faz a folha? Você vem aqui e faz assim, ó. Sobe um pouquinho e depois desce. Sobe, desce um pouquinho e sobe mais um pouquinho. Aqui embaixo, você desce e daí você sobe até no em cima. Ai, que legal! E agora, a gente faz um risquinho assim. Já está pronto o nosso desenho! Daí, aqui em cima, você faz o quê? Você faz umas linhas com lápis pra você poder desenhar. Tá bom? Por que é bom fazer linha? Pra ficar bem retinho. Pra não ficar torto a escrita. A escrita fica torto, não. Fica torta, né? Porque, às vezes, quando não tem linha, você começa a escrever aqui em cima. Quando você vê, você tá lá embaixo. E quando a gente faz as linhas, isso não acontece. Então, você vai escrever mamãe aqui. Mamãe. E daí, aqui, você vai escrever o nome da mamãe. Eu vou colocar os tracinhos aqui, que é pra você saber que você tem que preencher com o nome da mamãe. E agora, a gente vai continuar escrevendo pra ela. Dizendo assim, ó. Que das flores. Palmação! Que legal! Agora, nós vamos preparar a parte de dentro do nosso cartão. Né? Que é fazer o quê? Fazer aquela moldura pra você desenhar em volta. Em volta não, pra você desenhar dentro, tá bom? E como é que a gente faz essa moldura? Ó, vou fazer a lápis aqui. Depois, eu vou passar a canetinha em cima pra você ver. Você vai fazendo assim, ó. Como se fosse uma margem. Sempre tentando colocar o mesmo... O mesmo... A mesma medida. Daqui e aqui. E vamos finalizar aqui, assim, ó. Peraí. Assim! Olha que legal! Daí você pode contornar esse daqui com canetinha vermelha. Ou canetinha colorida. Você que sabe, eu vou colocar canetinha vermelha aqui. Tá bom? No outro eu coloquei preto aqui. Eu vou colocar vermelha. Se você quiser fazer uma parte dessa daqui de cada cor, também pode. Fica bem legal. Aqui. Ótimo! E agora a gente vai fazer aquele... Vamos escrever... Fazer não. Escrever esse título aqui. Então, nós vamos fazer duas linhas. As linhas a gente vai fazer. Duas linhas pra não escrever torto. Tá bom? Então, assim... E agora vamos escrever. Na primeira linha, a gente vai dizer o que a gente fez. Então, coloca. Um tracinho. Fiz. Esse desenho... 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 Para você. E agora, a declaração de amor. Te amo, mamãe. Ai, que lindo. Eu tenho certeza que a sua mãe vai amar esse cartão. E aqui você faz um desenho. E aqui você faz um desenho, você com a sua mãe. O que você mais gosta de fazer com ela, ou um coração, ou alguma outra coisa aí, pra homenagear a sua mãe. Ó, depois que você veja o olho, você pode apagar aquela linha. E agora, a gente vai pintar esse lindo desenho. E agora, a gente vai pintar esse lindo desenho. Pra ficar mais bonito ainda e bem colorido. Vamos lá. O miolo é amarelo. Eu vou pintar com giz de cera, tá bom? Então, pega aí o teu lápis de cor, o teu giz de cera, não sei com o que você quer pintar. E pega o amarelo. Amarelo é a minha sugestão, mas se você quiser pintar com uma outra cor, também pode. Tá bom? Pinta bem pintadinho aí. E... Pronto. Já pintei aqui o meu miolo. Da nossa linda flor. Agora, eu vou pintar uma pétala rosa. Muito bem! Olha que linda que ficou essa flor. Agora, a gente vai usar dois tons de verde. Esse aqui, nós vamos pintar com verde claro. Assim. Verde clarinho. E a grama, a gente vai pintar de verde escuro. Tá bom? Vamos lá. Aqui, a gente vai pintar de azul. Tá bom? Todo o restante do cartão, a gente vai pintar na cor azul. E vejam como ficaram lindos os nossos dois cartões. Aqui dentro eu já pintei a moldura também. Que nem eu pintei essa daqui. Essa daqui eu pintei colorida. Essa daqui eu pintei toda laranja. E se você não tiver as moedas de um real e cinquenta centavos, você pode utilizar tampinhas. É, tampinha de garrafa, tampinha, é, às vezes de um, um, alguma coisa que já acabou, algum produto que já acabou e a tampinha é redondinha, você pode utilizar aqui também como molde. E daí no dia das mães, você entrega para a mamãe com muito amor e carinho. Muito legal. Gostou do nosso quadro de hoje? Vamos desenhar? Que lindos que ficaram os nossos cartões, não é verdade? Animais na Bíblia. Animais da Bíblia. Um momento muito legal aqui do nosso Bíblia e Companhia. Onde a gente aprende com os animais que aparecem lá na Bíblia. Hoje estamos falando das mamães, não é verdade? E a Bíblia fala de um animalzinho, na verdade uma ave, que é uma mãe muito valente, que protege os seus filhotes. Vamos ver que mamãe é essa? Um, dois, três, olha aí a mamãe galinha. Longe de ser covarde, como geralmente é representada, a mamãe galinha é valente ao defender seus filhotes e até morre para salvá-los. É, assim como Jesus morreu em nosso lugar, deu a sua vida para nos salvar, a mamãe galinha também faz isso com os seus filhotinhos. O Salmo 91.4 diz bem assim. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Também é uma referência a essa mamãe que cuida dos seus filhotinhos. Aqui está falando do cuidado de Deus. Está falando que assim como as galinhas abrem as suas asas para proteger os seus filhotinhos, Deus nos cobre com o seu cuidado. E debaixo desse cuidado que Deus nos dá, nós encontramos refúgio. É, vou ler de novo o Salmo 91.4. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará abrigo. Que animalzinho interessante é a galinha, hein? A mamãe galinha. E agora eu vou falar uma curiosidade para vocês. Você sabia que as galinhas botam um ovo por dia e os chocam com o calor de seu corpo mudando de posição? Depois de 21 dias, o pintinho está completamente desenvolvido e começa a quebrar a casca do ovo, o que pode levar de 10 a 20 horas. A galinha cacareja quando escuta os pintinhos piarem para incentivá-los a sair do ovo. E esse foi mais um Animais da Bíblia. Recadinho da Mara. No Recadinho da Mara é onde a gente lê juntos a Palavra de Deus. E antes de ler o versículo, eu queria mostrar mais algumas mães da Bíblia para você. Mães com as quais nós aprendemos muita coisa importante. Como a Mãe Maria. A mãe que o Espírito Santo veio sobre ela e gerou Jesus em seu ventre. Quando o anjo apareceu para Maria e disse que isso ia acontecer com ela, sabe o que ela respondeu? Eis aqui a serva do Senhor. Ela se dispôs a fazer a vontade de Deus. Então com a Mamãe Maria nós aprendemos a respeito das mães que obedecem a Deus, que fazem a vontade de Deus. E a Mamãe Eunice? Ai que mamãe importante! A Mamãe Eunice nos fala das mães que ensinam a Palavra de Deus. Das mães que transmitem os ensinamentos da Bíblia para seus filhos. Como Eunice fez com Timóteo. Que Paulo, quando conheceu Timóteo, falou bem assim para ele que desde pequeno você sabe as Sagradas Escrituras. Ele sabia porque a Mamãe Eunice ensinava para ele. E temos a Mamãe Isabel, que teve que esperar muito para ter João Batista. Ela já estava numa idade bem avançada, mas Deus tinha um propósito com Isabel. E deu a ela um filho. Um filho que depois se tornou um homem de Deus. Com a Mamãe Isabel nós aprendemos a esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Isabel esperou o tempo de Deus para ter um filho. E ganhou um filho abençoado. Deus deu para ela um filho abençoado. E a gente vai ler um versículo da Palavra que fala a respeito dessas mães lindas. Que está lá em Provérbios 30, 31. Provérbios é no Antigo Testamento. Que diz assim ó. Enganosa é a graça, a vaidade e a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esse versículo fala que a beleza exterior, ela é passageira. Mas a mulher que respeita, que teme, que honra a Deus, essa será lembrada. É por isso que nós estamos lembrando dessas mães da Bíblia. Sim, porque eram mulheres que respeitavam, que obedeciam, que temiam a Deus. E nós louvamos a Deus pela vida dessas mães maravilhosas que nos dão exemplo. E por você, amiguinho. E por você, amiguinho. E por sua mãe, sim. A sua mãe que está aí do teu lado. Te ajudando a fazer tantas coisas. Cuidando de você. Orando, sim. Domingo é o dia das mães. E nós queremos homenageá-las dizendo que Deus as abençoe poderosamente. E que nós mães possamos aprender com esses maravilhosos exemplos das mães da Bíblia. Então, feliz dia das mães. Ai, nosso programa foi lindo, não é verdade? Ai, fizemos tanta coisa legal. E agora, eu quero te dizer, curta sua mamãe aí pertinho de você. E eu fico aqui esperando você pro nosso próximo programa. Não vai faltar, hein? Tchau. Deus abençoe. Mamães, parabéns. Feliz dia das mães. Nós amamos vocês. Beijo.